Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 21 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, não esquece de ativar a notificação pra não perder nada, né mano? Lembrando, Nerd React sempre às 11 e meia da manhã. Hum, dado o recadinho... Ai, tem muita live também, gente. Dado o recadinho, né, eu sei que vocês já deixaram o like, se inscreveram no canal, comenta aí qual o teu rap favorito do Papyrus ou do Iron Master. Desculpa. Comenta aqui, mano, quero saber. E uma coisa muito importante também, se tu quiser falar, Rafa, reage a tal rap, mano, deixa eu não reagir ainda, comenta aqui embaixo. Mas lembrando que eu tenho uma playlist com mais de 150 Nerd React, então confere antes pra ver se eu já não fiz, beleza? Enfim, sem mais enrolação, né, vamos aqui pra tela de React. Hoje a gente tá com o Papyrus da Batata, Rap do Zila, os monstrão são vocês. Mano, só quero ver, o cara é sensacional, então bora lá. Sem mais enrolação, sem mais delongas. Então, só vem comigo, bota o headset e play, né? Caraca, mano, olha isso. Voznat SC, Otávio Sings. Olha esse de são, mano. Isso é louco. Seres humanos eram capazes de fazer coisas surreais, fazendo os seus testes nucleares, afetando os animais. Uma iguana que nem nasceu, foi provado que o seu DNA estava esquisito, e foi assim que o ser humano acabou criando. O seu pior inimigo estão felizes com o resultado, porque eu sou sua criação. Aquele ovo modificado, criando essa aberração. Pode ir pelo chão, pode ir pelo mar. Ou será a desculpa dessa vez. Vocês me chamam de monstro, só que os monstros são vocês. Caralho, mano. Esse monstro ficou perdido no mundo, sem saber pra qual caminho ele ia. E toda essa destruição, seja na água ou no chão, o ser humano o perseguia. Eu encontrei a sua cidade. O lugar que vocês chamam de lar, estou destruindo ele inteiro. Não parece familiar. Não dói, querem ser heróis. Mas o homem destrói tudo o que é capaz. Cara, pior que eu amo esse filme, mano. Vocês nunca pensaram nos animais. Vocês acharam como me ferir. E por isso eu preciso fugir. A melhor parte é vocês pensarem. Ficou só um ataque, eu morri. Mas não embaixo do chão. A sua espécie é tão indefesa. Então acredite ou não. Eu ainda tenho uma surpresa. Caralho, mano. Com o resultado. Porque eu sou sua criação. Sensacional, mano. Aquele ovo modificado. Criando essa aberração. Pode ir pelo chão. Pode ir pelo mar. Qual será a desculpa dessa vez? Vocês me chamam de monstros. Só que os monstros são vocês. Nossa cidade guarda os meus filhotes que estão prestes a chocar. Vocês não vão os machucar. Acabaram com o meu habitat. Eu nunca tive um lar. Até os meus filhotes vocês ousam matar. Eu não vou aceitar. A crueldade aumentar. No momento que eu os pegar. Isso vai acabar. O que fez com os meus filhos? Será que é difícil? Uma vez na vida não matar. Eu não sou o vilão. Por não ter nenhum lugar pra ir. Vocês tiraram o meu lar. Preso na sua ponte. Esse é meu filho. Olha meus olhos. Talvez te faça repensar. Caraca, mano. O seu desejo de poder. Eu só queria viver em paz. Será que é perdi demais? Vocês sujaram o planeta. Caraca, eles conseguiram me arrepiar com o rap do Zilla, mano. A minha morte só prova que tudo o que sabem fazer é destruir. Você é louco, mano. Boa, muito bom. Estão felizes com o resultado. Porque eu sou sua criação. Aquele ovo modificador. Criando essa aberração. Pode ir pelo chão. Pode ir pelo mar. Qual será a desculpa dessa... Vocês me chamam de monstros só que... Os monstros são vocês. Caraca, mano. Agora foi. Passou a moto no grau agora, mano. Bem no meio do finalzinho. Mas simplesmente incrível, mano. Eu amo esse filme. Caraca, eles tinham que fazer o rap do Chuck, mano. Assim, ó. Não é possível. Eles têm que fazer o rap do Chuck, mano. Assim, ó. Eu sei que parece besteira. Mas eu ia adorar, mano. Inclusive, com esse canal não estou inscrito, mano. Já me inscrevi com outro canal que eu tenho, que eu uso para fazer react. Está inscrito. Like deixado. Lembrando, o vídeo do Papiros vai estar na descrição. Então, vamos lá, mano. Dá aquela força. Dá aquela moral para o cara também. Fala, vem pelo Rafa. Sei lá, mano. Comenta aí. Enfim, meu feedbackzinho, mano. Porque todo final eu dou um feedback, né? Eu vou dizer. Não foi o meu rap favorito do Papiros. Vou falar assim, ó. Ah, meu Deus. Foi o meu rap favorito. Não, mano. Não foi o rap favorito. Está longe de ser o favorito do Papiros. Inclusive, o do... Como é que o nome do... Está até aqui, ó. Não é o rap do Malware. Foi do Iron. Caraca, qual... Eu reagi aqui, mano. Do... Eu acho que é Bento. Enfim, é o top bagarai. Do Cartoon Cat também ficou simplesmente incrível. Eu amei. Esse é bom, mano. Não vou dizer. É bom. Mas não é o meu favorito. Inclusive, fica a dica aí. Cara, eu queria muito, tipo, um rap do boneco Chuck. Boneco Assassino. Uma coisa mais... Da bolha assassina. Imagina, mano. Rap da bolha assassina. Um bagulhão bem nostálgico, assim. Tá ligado? Então, fica a dica aí pra vocês. Tipo, rap do Ataque dos Tomates Assassinos. Rap dos Vermes Malditos. Um bagulho, assim, tipo... Eu acho que vai se encaixar nesse teu estilo do Iron, do Papyrus. Eu acho que mais do Papyrus ainda. Enfim. Então, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve aí, mano. Se inscreve aí, na moral. E ativa a notificação pra não perder nada. Comenta já se tu curtiu. Qual o teu favorito. Igual comecei falando. Então, valeu. Falou-se. Fui! E ativa a notificação pra não perder nada.